Música 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 É só de... Hidratante Hidratante Ó, vocês podem conhecer bem daqui Que daqui não é batom não Ser sincero com a sua realidade? Você está usando batom 24 anos na vida regra Aqui não é batom não, desgraça Já quer um tratamento por... Eu? Tenho 19 E já usa batom É uma desgraça mesmo esse cara viu Caraca pai, tu tem a voz do Whindersson Nunes, já falaram isso? Já Já viu ele já? Não, só pelo vídeo mesmo Aí dá certo Demais Principalmente com essa joia aqui Tem que comprar outro boné né pai, outro chapéu A mulher do... do... da Onze lá de coisa Da Onze que eu não vou dizer Da Onze Diz que eu comprei outro pra eu Quem? A mulher da Onze de massa A Morena lá A Morena lá Valera Diz que eu comprei um pra eu Está rasgando todo ele mesmo Tem as partes de cor que eu sei fazer E nós vamos pra onde agora pai? Dá uma cola agora Dá um boi de praia doido Eu nunca nem ri, só na televisão Você nunca foi na praia? Hã? Nunca foi pra praia? Não Só pela televisão que eu vejo Eu fui ver água salgados Aí ficou pregando de sal assim ó Você nunca foi não pai? Na sua cidade não tem praia não? Não, tem Recife Mamãe você vai custódia Aí tem que ir pra Recife Aí eu fui pra Porto de Galinha Eu verrei um cabra Uma turma né? Feio uma turma em Porto de Galinha Tomar banho Aí disseram que não podia mergulhar Mas nem disseram eu Mergulhei aí Eu subi um monte de sal nos olhos ó Agora era sal Sal Dá pra fazer um feijoado Tanto sal Agora onde eu topar meu amigo? Pode ter um tubarão maior do mundo Eu ver Tá com vontade que eu tô me pegar na praia Dois nordestinos falando um pra um pra outro Meu Deus do céu Que noite eu fui arrumar dois nordestinos Hein pai só que Eu vou fazer uma proposta pras mohelinhas pai Pra quem? Pra ir pra tu Tu vai em outro sentido Me cês aqui por favor É isso É brincante É isso pai E eu e tu vamos numa missão ali Vou comprar até um champanhe Champanhe? Um champanhe Fechou É Me bota dentro dessas bocadas Então mas é o seguinte Fica aí pai Agora foi o que você fez da lasta Pelo amor de Deus Faz assim É o seguinte pai Eu tenho um quarto no hotel ali Um quarto Pra um casal Só um? É Então essa aí Calma pai Nós quatro pai Só dormir pra testar tua fé A fé com a É Tu vai ter que dormir com Eu quero testar tua fé pai Porque é o seguinte Tu vem na mansão pai Eu não sei como que é a noite aí na mansão Você sozinho e as meninas Então eu vou analisar você com as meninas Então a gente Mas primeiro Vai ter que convencer as meninas A dormir com a gente Passei o teste Não inventa alguma coisa Não inventa não pai Tu vai chegar E falar o seguinte Nós pegamos um quarto ali Vai dormir Eu, Togudo e vocês duas Pra um teste Tá fechou? Eu digo pra elas né Eu digo pra elas Só um teste Só um teste Eu vou passar Togudo Não sei se eu passo por cima Por baixo Mas eu passo Será que passa? Meu sonho Togudo Dormir com a mulher duas vezes E eu vou estar no meio pai Mas qualquer que tu quiser sair Tu pode sair pô Fica de boa Não mas qualquer coisa viu Eu me vi lá com o resto Você tava ajeitando Moda japonês Pai Ju Desenrola Vamos no caminho Fica desenrola 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 agora também Caralho Vem cá Deixa eu só explicar o negócio Pera, pera Elas tão cheirosas Você viu o cheiro de longe Também Cheiro de bacalhão novo Eu também É de quem essa arte? É de quem? É de quem que é o perfume? O que? A Raíssa tomou banho Ainda não Ah, então é dela então Após disse que eu quando tomei banhão Ela não tomei banhão Vou falar a verdade Mas não desenrola isso depois Fiquei tímido agora Eu vou fazer vocês Faça Faz duas hein É o seguinte, eu vou adiantar Ai, isso não é brancelho que ela tomei banho Eita inveja É o seguinte Hoje Vai ser um teste Pra ver se o Menino passa É só um teste Eu vou precisar de vocês duas Vocês não se preocupam Vai ser só um teste Mas se eu passar por cima Foi sem querer Pra ir no banheiro Não pai, não faz isso não Esquece Vai dar certo Vem pai Vamos ver se tem um shampoo ali Deixa tudo pronto Você já sabe o que vai falar pras manhã? Fique tranquilo que eu organizo a dormida É, quero ver se vai organizar a dormida pra nós lá Vou pegar um shampoo, papai É o curo Tu dorme na abrilha da cama Leva o xandão Caravidão mudou Doritos Mudou Pergunta pra amanhã Quanto tá o xandão Se tem né Leva o xandão Quanto tá o xandão, comadre? Ali ó O rosê grandão ali ó Esse aqui é o rosa Pequenininho 39,90 Pequenininho 39,90 Vamos ver um rosa Um rosa grandão Que é o grandão pai? Tem esse grande lado mano Que a noite vai ser comprida O rosê O rosê A noite vai ser comprida A noite Passa o rosa Não, o problema é que eu tô com o novo Ah quer que eu pegue ali? Você pode pegar o lixo? Fica ligado que vai ser feio Aí tá ok Mas com duas Pode colocar aqui mano Hein pai Foi uma missão Tô bom, o negócio tá ficando boa Olha Bolsinha de gelo É E o champanhe já estão comprado Então pai Esse é o bem Agora tu vai ter que convencer as moedas Isso aí é o mais fácil do mundo que eu falei É o caramba pai Tem que ver Vamos ver Comado, obrigado viu Comado né Comado né É Ei, se afavou Elas olhou pro gelo pai Aí esse é o bem Aqui a noite é cumprida o fone Vai ter uma vida de luxo dessa? Que? Vai ter uma vida de luxo dessa? Que? Vai ter uma vida de luxo dessa? Não É mais bonita a guri É não é? É Ela tem mais cara de... Se Deus quiser dar um jeito bem branquinho a você Um jeito bonitinho Fica boa Não, o jeito top Eita pai, sorriu foi louco Não, pode sorrir que é pra vocês O que? De coração Minha gratidão por vocês Gelo Gelo Se tem gelo Mas explica pra ela o teste pai Pergunta pra ela se elas vão te ajudar no teste hoje Ó, eu quero um teste pra ver se eu sou fiel mesmo Isso, fiel da mansão Não é qualquer homem que a gente aceita na mansão não É não Fiel O cabro tem que ser fiel até... Até o final E hoje ele será julgado a noite inteira Mas pra isso acontecer a gente precisa da ajuda de vocês Acredito que você vai reprovar nesse teste Eu também, eu também Vou não Desse jeito até eu vou Vou não Porque ele vai sim Vai pegar o Guanabara se não quiser provar? Eu posso Eu posso estar atingindo que ele pode mandar de óculos Mas eu vou ser fiel E aí, vai pegar o Guanabara? Vai provar? Guanabara é o busão pai Qualquer um Ó Até a progresso Não, mas escuta Se eu tava no meio de vocês duas Tô muito empolgados Eu vou prestar de vocês duas Passar uma noite com ele Certo Aí com o Pó de Togu também vai Descometido né Com o Pó de Togu Mas só que nós dois dá uma conta Eu disse pra ele O problema É que a cama Não sei se cabe todo mundo E o menino ali? Não Não Calma Não se emociona Oxe Deus dividiu o Pó Ele tá triste Deus dividiu o Pó Ele tá triste Ele tá triste porque vocês estão deixando o menino de lado Mas a questão teste Fecha Ei, fica triste mesmo que mais tarde tem o seu Tá, é Primeiro é o teste dele Ah tá Vão me ajudar Vão me ajudar ou não vão? Não sei se é sincera com ele A gente vai ajudar Só quero ver se você vai conseguir Meu Deus do céu Morena é banada Fim Eu consegui Não Mas tem que ver se elas É Ai já conquistou Eu pedi do Marcargo Sério? Do Marcargo Você já foi pra balada já, pai? Foi não Nunca foi? Vou convidá-los depois pra fazer o teste Homem, não é hora desse olhar não, porra Põe o gelo aqui, pai Vão ver se cabe Ei, pai, é o seguinte Você não tá com dó do letrado não, pai? Tô dó de Deus, tô com um monte de dias sem dormir com as mulheres Faz tempo que eu tenho que dormir com as mulheres, tô com dó de Deus Deles? Tá, não tá Depois dá certa coisinha pro senhor É, depois nós fazemos um teste Sempre sobra Sempre Pelo menos tem que ir mais sobra Eu não sei o que é Você acredita que o letrado nunca viu praia? Quem? O letrado? É Eu acredito Eu também não Nunca viu praia? Ah, eu não rio também É nóis aqui nessa miséria Tipo assim, eu já fui pra Angra só Mas é... praia, praia mesmo Então hoje eu só vou realizar um sonho seu Você vai ver uma vista diferente Ei Ei A vista É, vai ver uma vista diferente Vamos logo é banhar, mano Nesse frio, pai? Mas rapaz do jeito que eu nunca salvejo pro televisão Se eu ver uma pode... Você nunca vai na praia? Nunca Só vi pela televisão Se eu ver uma pode ter ou... Tá perdendo pra eu ver tela Nem que eu morro congelado lá dentro Amanhã você vai ter... Vou comprar uma banha pra tu, pai Pra nós entrar Eu sei nadar, mano Sabe mesmo? Me leve pro fundo? Me leve pro fundo? Então... Vou ensinar... Eu vou ensinar... Eu vou ensinar a Diogo... Nada de costas, mano Diogo nada de costas Vou ensinar a Diogo nada de costas Você gosta de costas? Vamos passar por ela, hein? Nós tá falando que paramos Você gosta de costas? Eu vou ensinar... Eu gosto, moça É isso, rapaz Estamos chegando em Guarujá Estamos aí na Manson Hype E vamos pra cima